Você trabalha no audiovisual ou é um curioso sobre os segredos por trás das câmeras do cinema e da televisão? Pois então, este é o seu podcast. Eu sou Adalto Lima Neto, diretor e produtor audiovisual. Estou aqui para te levar aos bastidores deste mundo tão fascinante através de histórias contadas por profissionais que fazem essa mágica acontecer. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e cair na risada com as narrativas que serão compartilhadas aqui. Vamos juntos? Porque afinal de contas, fazer cinema é sempre cedo, longe e demora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Cedo, Longe e Demora, o terceiro episódio do Cedo, Longe e Demora. Eu gostaria de agradecer a todos pela audiência, a todos que passaram por aqui já no canal e a todos também que pararam para mandar mensagens para mim, agradecendo pelo conteúdo e pelas histórias. Muito obrigado pela audiência e eu vou continuar trazendo pessoas interessantes como foram os dois primeiros e também pessoas que me inspiraram, que me ajudaram no começo da carreira como uma forma de homenageá-los e de honrá-los por essa trajetória, pela trajetória. E hoje eu tenho também um convidado muito especial, ele é conhecido por alguns apelidos, o mais conhecido é o meu gato, né meu gato? Eu estou aqui hoje com o Douglas Machado, bem-vindo Douglas! Ele é meu, Adelto. Saudades de você, rapaz. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade. E aí eu vou começar com a primeira pergunta que a gente faz até para o convidado dar uma relaxada e poder explicar quem é você, quem é você, Douglas, na fila do Ketrin ou do Ketrin? Essa fila é a mais importante que você não serve, né? Então, Adelto, é assim, né? A gente... Eu acabei começando em 80, né? Já faz um tempinho. E aí como estagiário, na Lix Filme, onde era uma produtora que tinha muitos trabalhos na época, acho que era a maior ainda na época, não tinha muita produtora, tinha umas três, quatro só. E aí fui estagiário por um ano com uma stand-camera, né? Onde, eventualmente, depois desse um ano, me contrataram, já como assistente de câmera. Onde eu permaneci nessa empresa uns quatro anos, como assistente de câmera. Aí saí para a freelancer, porque a produtora acabou encerrando, né? Fechando suas portas, porque começou a vir outro mercado. O nosso mercado muda muito, né, Adelto? Muito rápido a mudança. E aí a Lynx acabou falindo, na verdade, né? E acabou mandando um monte de gente embora, inclusive eu. E aí eu saí para o mercado como freelancer, assistente de câmera. Onde eu conheci vários fotógrafos, onde eu comecei a trabalhar com vários fotógrafos. Que até então, a Lynx só tinha quatro fotógrafos. Que era o Marcelo Primavera, Geraldo Gabriel, o Cato, Can Cato e Halley Batista Veloso. Então, eu não conhecia muitos fotógrafos, né? Porque a gente acabava trabalhando só com esses, com esses quatro. E aí, quando eu saí de freelancer, que eu vinha ter contato com mais outros fotógrafos, né? Onde eu conheci o Sérgio Mastrocola. Onde foi o grande... O meu grande mestre, assim, né? Onde, por ter trabalhado muito com ele, aonde fiz um longa. Eu acho que ninguém sabe dessa história, porque a gente fez um longa lá na boca do lixo, né? Eu e o Mastrocola. Deixa eu tentar lembrar o nome. Castelo das Taras. Castelo de quê? Castelo das Taras. Das Taras. Se eu procuro esse filme para ver, eu não consigo. Então, vamos pedir nossa audiência. Quem souber desse filme, onde achar esse filme, por favor. Castelo das Taras. Castelo das Taras. Feito num... Um Perdeneiras, que é uma cidade perto de Bauru. Onde tinha um castelo antigo. Castelo existia. E é onde foi desenvolvida toda uma história dentro desse castelo, né? Onde acabamos fazendo esse longa. Que foi, na verdade, divertido. Muito divertido, porque... Imagina, Castelo das Taras. Você sai de Calton, né? Onde tinha uma mão maravilhosa feminina que fazia 300 mil takes da mulher puxando o cigarro. Caí para o Castelo das Taras. Isso foi muito bacana, cara. Você lembra que era o elenco desse Castelo das Taras? Quer ver? Puta, Doutor. Como chamava atriz. Era uma atriz até que conhecida. Você lembra do enredo? Ah, Doutor. Dorival Coutinho. Dorival Coutinho era o produtor. E tinha uma mulher chamada... Puta, eu não vou lembrar agora, Doutor. Não, sem problema. Era a mais conhecida, que era a atriz principal do filme. Eu não estou lembrando agora. Mas o produtor era o Dorival Coutinho. Aham. Dorival Coutinho. Olha que coisa. Vem sendo. Nesses 40 anos de profissão em que você foi assistente de câmera e depois fotógrafo por muitos anos, me conta... Me conta qual foi o momento que você acha que foi mais interessante na sua carreira em termos de situação inusitada, que você lembra de sete. É, são vários, né, Doutor? Eu quis dizer uma a mais, mas você tem um patamar de várias, assim, que está lá no pico, né? De histórias que são... Tem a Antártida, né, que eu tive com... Inclusive com o Astro Cola. Foi o meu último trabalho, Doutor, como a Stenicana. Eu fechei, eu fechei o ciclo como assistente de câmera nesse trabalho que ele me convidou, porque ele queria que eu fosse de qualquer forma. Porque foi um trabalho... Foi um trabalho difícil de realizar, né? Era um trabalho para a revista Veja, dizendo... O filme dizia que a revista chega em qualquer lugar do mundo. Então, foi um processo difícil, porque na época estava a menos 30 graus, né? Nossa! Então, foi na pior época, porque o que acontece? Acontece que só vai lá militar, não vai civil. Então, a produtora buscou um caminho que a gente fosse, com uma expedição, né? Com Hércules, aquela coisa toda, com uma expedição para a Antártida. E aproveitava para fazer esse filme. E calhou. E calhou na época de estar indo uma expedição para lá. O que era a expedição? Era fazer pouso, treinamento de pouso de piloto na neve. Por isso que tinha que ser nessa época. Porque tem época lá que não tem neve. Não é uma época mais quente, tem uns 15 graus. A gente foi na época em junho, em julho, que é a época mais fria. Então, era um processo muito difícil. Aí, o Mastro Cola me convenceu, me convenceu para ir fazer esse trabalho com ele. E aí, a gente levamos duas câmeras, duas 2C, 2B, a reflexo, câmera mais antiga. Tiramos todas as graxas das câmeras, porque, para não congelar, tomamos alguns cuidados, né? Onde liga e desliga, aumentamos o botão da câmera, porque com luva não dava para manusear. Trenol aquecido para levar a câmera. E foi um trabalho muito, muito complicado. A sorte que eu peguei um saco de lata vazia, porque nem eu sabia porque eu estava levando aquilo, mas, enfim. Porque a gente começava a rodar a câmera, tudo em película, né? Começava a rodar a câmera e o frio, o frio quebrava a película. A película quebra, na perfuração, ela quebrava. Tanto é que, quando você tirava um pedaço do negativo, ele ficava igual uma espada. Era um troço maluco, muito louco. Condensava todas as lentes por causa do frio. Então, a gente não podia levar as lentes para um lugar aquecido, né? A gente tinha que deixar as lentes num lugar frio também. Num galpão que não tinha calefação. Para não condensar. Porque se condensasse uma lente, ia demorar muito para voltar. E aí, teve muita dificuldade. Muita, 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 muita. E aí, tem algumas situações engraçadas nesse trabalho, né? Porque a gente foi numa expedição militar. Aonde o Mastro Cola, ele estudou num colégio militar. Então, nós ficamos numa base do Chile. Porque a base do Chile é onde tem a pista de pouso. E na base brasileira, a gente tentou chegar, mas a gente não conseguiu por causa de nevasca. E só chegaria naquela época de helicóptero, porque pelo mar não dava, porque estava congelado. E aí, o Mastro Cola. E, na verdade, Adalto, a gente fica de ponta cabeça na Antártida, né? Os militares que estavam lá ficavam seis meses depois de sair fora. Porque eles ficam meio doidão. Eles ficam completamente doidão. Então, você está de ponta cabeça. Eu fui pesquisar na época, depois que eu voltei. Porque eles ficam tudo meio doidão. E aí, o Mastro Cola, a gente ficava num container. Toda calefação, né? Cada quartinho tinha uma janela onde dava para o nada, né? Que era neve e só isso. E um corredorzão. E só quatro horas de luz. Como era inverno, o oeste era tudo noite. Então, só tinha quatro horas de luz. Então, a gente ficava muito dentro do container. Porque não tinha o que fazer. A gente levou muito pouca luz e não tinha. Levamos um eletricista, que era o Carlão. Que eu vou contar da história dele. E o Mastro Cola, ele... Como ele já foi e estudou em colégio militar. Encanou, Adalto, que ele era um militar. Então, ele andava de mijão e de bota. Nesse corredor. E ficava assim... Homens, não podemos desistir nesse momento. Nós estamos numa missão militar. A princípio, Adalto, eu pensei que fosse brincadeira do cara. Mas não. O cara encanou que ele era um militar. E ele marchava dentro dele no tronco. Com bota. O Carlão, por sua vez, só falava. Não parava de falar de noite, Adalto. Ele deitava e falava, falava, falava. Criatura, esse cara não vai dormir. Meu Deus do céu. E aí, a gente assinou um termo de responsabilidade para ficar ali. Porque a gente é civil. Então, o que aconteceu? Aconteceu que um belo dia... Eu vou tomar um café com um chileno lá. Com um comandante. Aí o comandante falou... Você está sabendo que o teu avião quebrou em Pontarenas? Porque o avião não podia ficar lá, Adalto. Porque é de hélice. E se ele fica ali, o gelo, a temperatura, ele não pega mais. Congela também. Para Pontarenas. Porque lá tem um jeito de botar coisa. O avião voltava a pegar. E ele foi para a Pontarenas e a gente ficou. E aí era um processo que ele... Tem muita história. Aí era um processo que o cara me falou assim, olha, sabia que teu avião quebrou uma peça? E está lá em Pontarenas e eu louco para ir embora. Porque eu falei, eu vou enlouquecer aqui. Com os caras que já estavam lá. Sentista, vai sentir-se estudar a temperatura do ar-condicionado. Se tem micróbio, se não tem. Por que o frio mata, germe, essa porra toda. E tudo doidão. Com os olhos meio doidos. Aí eu falava, meu Deus, o Maçalocola achando que era militar. O Carlão não parava de falar. Falava, meu, eu quero ir embora desse lugar, não aguento mais. Aí o cara falou, quebrou uma peça do avião. E aí, se não tivesse a peça no avião, porque a tripulação ia com peça, ia com tudo, inclusive com mecânico, né? Fazia parte do esquema todo. Só que eles não ficavam lá, eles iam para Pontarenas. E aí o comandante lá, chileno, falou para mim, olha, a gente recebeu um rádio hoje, dizendo que se não tiver a peça, vai ter que demorar um pouco, porque é um memorando que vai para Brasília. Brasília tem que autorizar. E não sei o que lá, não sei o que lá. E eu falei assim, meu Deus, mas quanto tempo isso? Não sei, um mês, quinze dias, um mês, eu falei, eu dormi, meu Deus, senhor Jesus. Saí lá da cozinha que eu estava tomando café com o homem, corri para o quarto do Mastrocola, o Mastrocola dorme deitado, com mijão e de bota, achando que era um militar. Aí eu falei, Mastrocola, você não sabe o que aconteceu, meu velho? Ele sentou na cama, eu falei, rapaz, quebrou uma peça do avião. E aí se não tiver essa peça, Mastrocola, vão ter que mandar buscá-la em Brasília, um memorando para Brasília. Aí um passa a falar, um general, um brigadeiro vacinar, para comprar a porra da peça. Nunca esqueço disso. Ele falou assim para mim, Dô, o nosso destino só a Deus pertence. Aí eu falei, não, não estou acreditando que estou ouvindo isso. Nosso destino só a Deus pertence. Falei, tá bom, então tá, o que vai se fazer, né? Não tem o que fazer. E aí a gente saía para filmar, Daltor, e ela do nada para o nada. E andava naquele gelo, naquela porra, que os caras falavam assim, ó, vocês não podem ir longe, porque vai que dá uma nevasca aí, não sei. E a gente ficava, cara, andando para lá e para cá com esse container, com esse trenol, puxando todo o equipamento. Eu falava, Mastrocola, aqui, e lá é a mesma coisa. Porque é tudo branco. Lá é diferente. E aí fazia detalhe de bota pisando no gelo. Falei, mas vai fazer esse detalhe de bota pisando no gelo. A gente faz lá, Mastrocola. Não precisa estar lá. Não, porque homens não podemos desistir. Porque nós estamos numa missão. Meu Deus do céu. Isso durou quanto tempo? Isso durou uns 15 dias, Adalto. E, graças a Deus, tinha pétano. Graças a Deus. E aí nos comunicaram que iam consertar o avião e iam vir buscar gente. Aí o Mastrocola teve uma ideia até bem bacana. Falou, então vamos aproveitar e vamos filmar esse avião. A gente está com duas câmeras. Vamos filmar esse avião pousando. Pô, Mastrocola, legal. Então ele ficou numa posição e eu fiquei em outra. Só tinha eu e ele mexendo com ele. Não tinha mais ninguém. E aí, puta, foi maravilhoso. Porque o céu lá, Adalto, no inverno, as nuvens são densas e baixas, sabe? Então, e aquele branco aqui, né? Da pista. E aí a gente ficou um radinho. E como tinha a base do Chile, tinha a torre. Tinha a torre. Eles têm uma torre lá de... Que nem um aeroporto pequeno. E a gente tinha um lado que se comunicava com a torre. E falava, puta, mas cadê esse avião? Cadê esse avião? Cadê esse avião? E a gente ali preparado, os dois. Puta, de repente, a coisa mais linda do mundo. E os caras dizendo assim, tá aí, meu. O avião tá aí. O avião tá chegando, cara. E a gente não escutava o barulho. O Mastrocola falava assim, mas que porra de avião é esse? Que não tem barulho, caralho. Aí, daqui a pouco, o avião surge naquelas nuvens densas. E, pum, quando ele bate no chão, sobe. Leve pra todo lado. Ele é verde, né? O Hércules, aquele avião verde. Então, ele sobe e faz aquela coisa de gelo. Que foi a coisa mais linda do mundo. E a gente acabou filmando esse processo. E deu tudo certo. Só que o comandante falou, olha, eu não vou desligar o avião. Daqui, põe as coisas dentro do avião e vamos embora. Aí, aquela correria de pegar mala, de pegar molhar, tudo molhado, aquela porra toda. Aí, bota tudo dentro do avião. Eu e ele e o eletricista. Aí, o piso sobe, sobe a porra do avião. Falei, ufa, graças a Deus. Deu certo, né? Aí, o Mastro Cola, não é uma câmera fotográfica. Eu falei, eu não aceito a sua câmera fotográfica. Não, porque você deixou lá no gelo, porque você não sei o que mais, não sei o que mais. Mastro Cola, eu não vi tua câmera. Não, porque estavam todas as nossas fotos. Era foto, hein? Era foto de filme. de filme ainda. Não, porque todas as nossas fotos, porque não sei o que mais, não sei o que mais. Eu falei, nossa, nós tudo foi assim, merda, merda. Conclusão, o avião subiu e aí, meu gato, eu vou te contar o que aconteceu. Teve os pousos, lembra que os caras foram pra lá pra fazer treinamento de pousos? Aí, teve os pousos com a gente lá dentro. Não podia, pô, a gente é civil. Se acontece alguma merda, aí os caras tocam o sino, você fica lá dentro, é uma carenagem, é um troço esquisito dentro daquele avião. E você fica sentado, você não vê a janelinha, você não enxerga a janelinha, então você não sabe o que está acontecendo. E aí, o comandante avisou, falou, olha, agora nós vamos começar o procedimento dos testes. Eram cinco pilotos. Então, foi cinco descidas e cinco subidas de cada um. E aí, eles soltavam, eles subiam o avião, trocavam lá de piloto, que eu não via, ninguém via. aí eles soltavam, adotam aquele silêncio. Quer dizer, vocês foram só para fazer 30 segundos de filme? 30 segundos de filme? Não, o filme é, na verdade o filme ia ter 45 segundos. Ia passar no Fantástico, sabe aquelas coisas? Todo mundo criando uma expectativa, ia passar nos intervalos do Fantástico, no Jornal Nacional, essa coisa toda. E aí, acabamos ficando 15 ou 20 dias, eu não lembro direito, acho que chegou 20 dias lá na altura. No final, o filme foi para o ar, né? Não, no Fantástico. Ficou lindo o filme, ficou lindo, lindo, lindo. um trabalho enorme, uma dificuldade de se filmar muito grande, que é 30 graus negativo. E aí, com câmera, mecânica, essa coisa toda. Então, e aí, o que aconteceu? Aconteceu que era para a revista ver. E tinha o Collor na capa, na época, o Collor era o presidente. E quando o filme ficou pronto, editado, tudo mais, aprovado, o irmão do Collor, o irmão do Collor, resolveu a, falar aquelas coisas todas que eu não lembro direito, exatamente direito, o que foi. Mas foi uma grande, um grande, que ocasionou, ocasionou o impeachment do, foi uma das coisas que ocasionaram o impeachment do Collor, né? Acabou o filme e não foi nada. Mas por quê? Por causa dessa denúncia que o Collor estava na capa da revista verida, né? Ah! O Collor exatamente estampado ali, a foto, a revista era o Collor na capa. Que vocês gravaram lá na Antártida? Gravamos lá. O processo do filme era descarregando o avião com caixa, com mais trator que os caras levavam para lá, mais uma coisa. e mais essas caixas que eram cenográficas, que tinham as revistas. E aí, o processo de abrir as caixas e pegar as revistas, tudo lá no gelo. Tudo lá, um processo, tudo lá. E o que que tinha? A revista com o rosto do Collor. Inclusive, odiando o trabalho do Collor. aí, não deu como. Acabou não indo para o ar por conta disso, entendeu? Quer dizer, vocês tiveram essa aventura toda, ficaram lá numa loucura para o filme não ir para o ar, no final das contas. Eu falava para o Collor, pelo menos eu vou receber, né? Aí, eu mostro o Collor e falava assim, e eu já não sei. Não me apavora, pô. Mas recebeu. Não me apavora, recebeu. que maravilha. Agora, você tem muita história com o avião, né? Uma outra história que eu, inclusive, eu já conheço, é uma do caça, né? Essa história já é clássica nos bastidores. Conta como foi essa história. Então, um belo dia, chamaram que tinha um filme para fazer de um caça, chamado AMX. AMX, o que que é? Era uma coprodução com o Brasil. Eu nem sei hoje o que foi feito desse avião. Mas, na época, era um avião Brasil-Itália. Veio esse caça da Itália para São José dos Campos, ali na Embraer. E a gente tinha que filmar esse avião. Porque esse avião era um avião novo. Era um filme para o governo, essa coisa toda. E aí, conclusão, vamos fazer reunião, né? Vamos lá e tem que ficar um dia lá para filmar no outro. Nossa, tem que ficar um dia antes, né? Tem que ir um dia antes para filmar no outro. Chegando lá, chegando lá aquelas reuniões, né? Então, o comandante do AMX e o comandante do Chavante. Do Chavante é um outro caça brasileiro. E tinha dois lugares, eu ficava atrás, né? Eu ia para o banco de trás. Já o AMX não tinha dois lugares. E aí, Adalto, o que aconteceu? Aquela infinita reunião, aí me colocaram uma roupa, uma roupa que parece que está tirando a pressão, sabe? Apertando, assim. Apertando. Aí eu perguntei por que daquilo. Aí me falaram, não, porque a manobra, as manobras em caça é para o sangue circular no teu corpo, para o sangue não sair da tua cabeça, não vir para cá, não vir para lá. E você pode ter o mal súbito, aí alguma coisa assim. Aí eu falei, eu já começo a dar. Eu mandei o exame, pensei, se eu posso fazer esse trabalho. Fico com preocupação, Adalto, de filmar, né? Claro. Na minha história era fazer um trabalho bem feito. Não me preocupar que o sangue ia para o pé, do pé para a cabeça, essa coisa toda. Porque... Claro, você, 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 você então estaria em um caça com dois lugares para filmar, filmar o outro que ia passar do lado. É, só explicando. Você ia passar do lado e aí você, com uma 16, você tinha que fazer, fazer tudo ali naquele aperto. Na roupa, eu falei, pô, não vamos fazer nenhum exame para saber se eu estou, se eu estou bem para fazer isso, mas tudo bem, vamos lá. Aí chegou a hora, Adalto, de ir para o problema. Por que o Oxavante? Por que o AMX, ele tem uma velocidade, velocidade de mil quilômetros, mil e poucos quilômetros por hora. Se eu fosse em um outro avião, o AMX ia ficar com a bunda para baixo, com a traseira para baixo, porque ele tem que estar na velocidade maior. E não tinha avião pequeno que chegasse nessa velocidade. E aí, teve que chamar um outro caça, que era o Chavante. aí eu vou para o hangar onde comecei a ver os aviões. Aí, era uma escada de um lado, outra escada do outro. Subi um cara do lado de cá e um cara do lado de cá. Aí, começaram a me prender dentro do avião, com segurança, nos pés, aqui, aqui a cabeça, aquela coisa toda, porque você não se mexia, porque eu falava, meu, eu tenho que filmar um negócio. Como assim, né? Ajustaram, falei, não, cara, eu tenho que ter um pouco de movimento. Aí, me soltaram lá um pouquinho, eu falei, não, pelo menos assim, tá bom. Aí, pus a máscara. A máscara é grande, assim, a máscara de oxigênio é grande, mas o capacete, o visor, aquela coisa toda, parecia o Top Gun, meu. E como você conseguia ver no viewfinder? Eu tinha dificuldade, aí eu falava, não, eu tenho que tirar, ele falou, se você tirar, você vai ficar sem ar, porque essa máscara, na verdade, essa máscara, na verdade, é para você poder respirar, mas tem alguns momentos que você pode tirar, quando você estiver voltando o ar, você volta, sabe? aí eu dá câmera aqui. Aí eu comecei a me posicionar, falei, meu Deus do céu, por que que eu fui aceitar esse trabalho? Por que que eu fui aceitar isso? Meu Deus. Falaram, não compensa, né? Mas aí, vamos lá, aí os caras começaram. Olha, é o seguinte, não pode mexer nessas manoplas aqui, porque o avião é, tanto atrás como na frente, tem os comandos. O comandante vai desligar os comandos de trás, mas o médico falou, não, eu não vou nem tocar nesse negócio aqui, eu quero é filmar. Aí os caras começaram a explicar, porque é assim, o comandante vai brincar de tudo que é jeito que eu vou fazer. Meu Deus. Vamos dar um looping, vamos não sei o que mais, vamos fazer não sei o que lá, vai brincar, vai brincar que a gente sabe, que é hora do batismo, e não sei o que lá, mas assim, ele nunca vai falar a palavra ejetar. Se ele falar ejetar, você não é brincadeira, não é brincadeira. Ejetar, você sai do avião, estourando aqui o troço. Então, é assim, você tem duas posições para você fazer esse processo. Embaixo, e aqui em cima. Aí, ó, segura aqui, tá vendo? Vai aqui, é só puxar, puxa aqui, puxa, eu falei, por que tem em cima e tem embaixo? Não, porque conforme a manobra que o avião está fazendo, no momento da queda, no momento da queda, você, a gravidade, isso deixa, você puxar aqui em cima. Você tem que puxar embaixo, ao vincelero. Aí, eu falei, tá, então, vamos lá, siga a história. Aí, você vai puxar. Essa cadeira, a gente tem que te contar para saber, para você ficar ciente. Claro. Aqui vai estourar o acrílico. E a tua cadeira vai sair a 50 metros do avião. Ele separa. Você a 50 metros do avião. O que acontece? Acontece que vai soltar o paraquedas. Você vai, lógico, você vai sair para algum lugar. Aí, tem uma corda. Tem uma corda que sai do teu banco até o chão de quatro metros. Você fica de olho naquela cordinha. Fica de olho naquela cordinha. Tem uma lâmpada. Ele tem uma lâmpada. no final da corda. Se ele cair no mar, se você cair no mar, quando a lâmpada esconder, você gira, gira essa rodana aqui e dá um urro. O que vai acontecer? A cadeira vai para um lado. O paraquedas, que é muito grande, vai para outro lugar, porque o paraquedas está acoplado com a cadeira. O paraquedas vai para um lado e a cadeira vai para outro. porque quando você cair na água, o paraquedas pode te sufocar. Você pode não conseguir sair por causa do paraquedas. E aí, você fazendo esse processo, não tem problema. A cadeira vai para um lado, o paraquedas vai para o outro. Você sabe que é quatro metros só que você vai cair. Não tem erro. Você dá um murro, vai ficar lá. aí você puxa uma cordinha, vai inflar um troço, aí fica tranquilo. A gente vai te buscar. Eu olhei bem para os dois, eu falei assim, olha, isso tudo acontecer. Se o avião cair, o cara falar, ejetar, pegando fogo, aquele troço todo. Eu saio, abri o paraquedas, pum, não precisa ir me buscar. Eu venho sozinho. Se eu conseguir fazer tudo isso, eu venho sozinho. Nossa, acabou. Os caras riam tanto. Falei, é para que eu vou dar trabalho para você? Puta situação chata. Aquele cara. Deixa lá. E se você já sobreviveu a tudo isso, né, Douglas? Sozinho. Volte sozinho. Entrego a roupa para vocês. Meu Deus do céu. Agora, não, sensacional. Essa história é sensacional. Porque mostra, né, essa história mostra o tanto de perrengue que a gente passa. Não é verdade? responsabilidade. Aí, na hora de filmar, cara, aquela coisa, a responsabilidade, né, do trabalho bem feito. Aí, eu falei, puta, seja o que eu quiser. naquela grande dificuldade, a gente já conseguiu. Lógico, o comandante aqui, o comandante lá, os caras se falando, eu conversando com os dois, né, posição melhor, ficar do lado direito, ficar do lado esquerdo. E aí, aquela coisa foi acalmando. Eu lembro uma vez que eu fiz um filme na ilha, em Paraty. Era um barco, daqueles, parecendo uma caravela e tal. Era um filme para, era um filme para Portugal. É. E tinha um personagem que veio de Portugal, o cara. e era um monte de crianças no barco, né, e começou a chover muito. Começou a chover no final do dia, assim, já. É. E eu lembro que, por sorte, a gente deixou as últimas cenas internas do barco, a gente deixou por último. Porque tinha mais ou menos uma previsão de chuva e tal, não sei o quê, só que começou a chover muito. Começou a chover muito, era uma coisa absurda de chuva. E era dentro do barco, o barco no mar, assim. E as crianças, coitadas, as crianças desesperadas, com tanta chuva que estava caindo do lado de fora e começava a pingar e goteira no barco e tal. E aquele sofrimento, assim, é muito perrengue que a gente passa, é, mas nada chega perto alguns loopings num caça. É, faz parte disso tudo, não é, Adalto? Hoje tem uma coisa mais controlada, que tem seguro, não é? Na época, eu ficava pensando, se me dá um troço ali, né? Mas, às vezes, acaba, acaba, acaba passando por isso. Ô Douglas, você, você, como diretor de fotografia, você trabalhou com muitos diretores diferentes, né? E cada diretor, você tem que ter ali o jogo de cintura, porque, né, é uma dupla de trabalho criativa ali, mas cada um pensa de um jeito, né? Então, de alguma forma, você tem que ser maleável aí, para entender um pouco do processo daquele diretor, para você ver como que é o, né, como é que você vai se encaixar ali naquele processo, né? E pelo que eu, né, já trabalhei muito com você, eu lembro, você faz isso com maestria, você entende ali, o primeiro trabalho, você entende o diretor e vai ali, né, na maciota, vamos dizer assim, e tal. Como que é isso, assim, para você, esse trabalho com diversos diretores e ter que se adaptar a cada um deles? Então, cada um tem a sua forma de trabalho, né, Adalto? Cada um tem o seu jeito de trabalho. Então, realmente, um é muito diferente do outro, nunca, nunca os diretores são iguais, assim, né? Então, tem uns que estudam mais o filme, tem outros que são mais criativos e resolvem na hora, tem outros que só, só resolvem tudo antes, né, para chegar na história ou numa locação no estúdio, já está tudo definido. Então, são diretores, assim, que você tem que aprender, aprender, lidar, né? Lidar. Todas as formas estão corretas. O importante é você encaixar, encaixar essa confusão toda de um trabalho junto com o diretor, que para o diretor de fotografia é muito importante você estar em conjunto com o diretor, porque às vezes tem quadros que dificultam a fotografia ficar tão bacana. Então, você tem que ter a liberdade de chegar para o diretor e poder falar, né, falar, olha, vamos um pouco por aqui, porque aí é assim, assado, enfim. E aí, você tendo esse ajuste com o diretor, tudo fica mais bacana, né? Tudo fica mais suave o trabalho. E é isso. Agora, tem diretores de tudo quanto é jeito, né? E aí, tem os diretores fumantes também, né? Tem um caso, tem um caso muito engraçado, que é com o Largo Preto, a gente filmando um shopping, shopping em Salvador, e aí, a coisa do shopping, tinha uma situação que tinha um guarda. E tinha o quê? Desculpa. Tinha um guardinha que a gente tinha filmado. Só que não era a hora ainda desse guardinha. E ele queria fumar, queria fumar, queria fumar. Eu falei pra ele, Freita, é assim, meu, vai num cantinho aí, fuma, cara. Porque não dá pra sair daqui agora, é longe, e a gente tem que filmar, cara. E aí, Adalto, vem o senhor vestido de guarda, mostrar um figurino pra ele. Aí ele falava assim pra mim, olá, lá vem o guardinha me tirar daqui, que eu tô fumando. E se escondia, cara. E se escondia pra lá pra cá e era o guardinha que a gente ia filmar. A fila do Ketrin, na verdade, é muito disputada, né? Ou do Ketrin. Tem gente falando, não, mas não é Ketrin. Mas a gente, a maioria das pessoas fala Ketrin ao invés de Ketrin. Mas a pronúncia certa seria Ketrin. é a mais disputada, né, Douglas? É, porque comida, né, Adalto? Chegou comida no estúdio, cara, as pessoas ficam alucinadas. Aí tem uma história, eu não vou falar o nome do produtor, tá, porque vou apelidar o N de Profeta da Fome. E a gente, numa ocasião, foi filmar no litoral, litoral norte aqui de São Paulo, uma pousada e saímos muito cedo para filmar. A gente filmava em umas cachoeiras, filmava, enfim. E o cara não punha comida, cara, então eram dois ônibus de modelo sem comida. Nossa! aí você ia todo trabalhando, os caras subiam em árvore, pegavam goiaba verde, comiam folha, estavam comendo e não tinham comida. E aí um dia desse, chegou no hotel e por uma dádiva divina tinha janta, teve a janta. E aí, rapaz, o que aconteceu? Comeram tanto, Adalto, que passaram mal. foram para o hospital. O motorista que foi para o hospital, porque comeu muito. Os caras alucinados. Então, na hora de pegar comida, tinha garfada na tua mão. Uma disputa, né? Então, e aí apelidou esse sujeito de O Profeta da Fome. Nossa Senhora! Fazia essa pessoa. Mas, enfim, a comida realmente é um fator é um fator necessário dentro do inseto. Necessário, porque é exatamente, a gente acorda sempre cedo, né? E aí, em algumas produções, tem produções que estão ali com kit, que a gente tem que levar um kit, né? Para na van, porque não dá tempo de tomar café na hora. Ou, ou então, quantas vezes eu já sofri? Porque o pessoal da cozinha não chega no horário que a gente sai, assim. Às vezes, a gente sai antes da equipe da cozinha, do hotel, da pousada, chegar. E aí, o produtor, às vezes, consegue, às vezes, não consegue. Então, não, não vai ter café da manhã às cinco horas da manhã. Então, a gente tem que se virar. Ah, não, então a gente vai fazer um kit. Então, esses são um dos perrengues também que a gente passa, né? Vai comendo na van. Vai comendo na van. Casca de banana, aquela coisa toda. Nossa senhora, nossa senhora, uma vez, eu fui fazer uma gravação no interior de São Paulo, na Ilha Bela, com a Luísa Brunet e a filha. E era num hotel chiquérrimo. E a equipe toda lá comendo durante dois, três dias. Eram três diárias. E almoço e jantar naquele hotel. E no último dia, o pessoal começou a queixar, nossa, passei a madrugada no banheiro, assim, passando mal. um, outro, e aí o outro se abriu também, falou também. E aí a gente descobriu que tinha tido uma intoxicação generalizada, assim, com alguma comida que algumas pessoas comeram, outras não, né? Mas na volta para São Paulo, a gente foi subindo a serra lá e tal, não sei o quê, e o motorista, de repente, Douglas, começou... Estou passando... E aí ele teve que soltar ali, coitado, ele não conseguiu segurar, e dirigindo ao mesmo tempo, e a gente para, para, e ele pegou um fôlego ali, conseguiu parar no acostamento, mas já tinha ido um bom... Desculpa a audiência aí, mas é assim, são os perrengues que a gente passa, né? Ô Douglas, falando em equipe, assim, a gente tem muita equipe, tem produções que a equipe é muito grande, né? É muito grande. E a gente tem que lidar e organizar sei lá, 50 pessoas numa diária para que tudo dê certo, e tal. Você tinha todo um cuidado de tratar as pessoas, e aí nessa surgiu o meu gato, né? O meu gato, você ia ali com toda a sua malemolência e ia tratando as pessoas de uma forma super educada e super, vamos dizer assim, super carinhosa com as pessoas todas, né? Eu acho que o respeito, né, Adalto? Não importa a posição que esteja a pessoa dentro de um set, né? O importante é tratá-los todos com muito respeito, né? Essa história de gato surgiu que eu comecei a filmar muito fora de São Paulo. Então, cada lugar que eu ia era uma pessoa diferente, que eu acabava conhecendo no dia da filmagem. Eu lembro que era uma época que eu estava indo muito para São Luís do Maranhão e depois muito para Curitiba. Em Curitiba, por exemplo, eram várias produtores e cada produtora trabalhava com outras pessoas, não eram as mesmas pessoas. E aí eu não sabia o nome, eu chegava no estúdio, eu pergunto, lógico, a gente se apresenta, o cara fala o nome, mas na hora do trabalho, você acaba me esquecendo. O certo era colocar o papelzinho aqui, o nome da pessoa, mas enfim. E aí eu mandava um gato, meu gato, por favor, faça isso, faça aquilo, e os caras a princípio olhavam meio desconfiados, mas acabavam entrando dentro da brincadeira. E era legal que no fim do trabalho os ajudantes começavam a carregar as coisas para ir embora, e ficavam o meu gato, pega e você está esquecendo a três tabelas, meu gato. Então, foi uma coisa bacana que eu acabei com um jeitinho de conversar com caras de uma boa, sendo que hoje são meus amigos, hoje são meus amigos. E aprendi, lógico, com o tempo o nome de todo mundo, mas essa história do gato vem por aí e acabou ficando. E hoje você cuida de um gato também, né? Eu tenho um gatinho aqui. É uma gata, na verdade. Como é que ela chama? Está aqui comigo. A gata chama gata. ela chama gata. Eu falo minha gata. Ela é... sou eu. Ela chama gata. Ela chega em casa e fala minha gata. Ela, minha. Aí eu falo minha gata. Douglas, uma história que te inspirou mesmo por estar fazendo aquele trabalho ali, sabe? Tem inúmeros trabalhos que a gente acaba achando bacana. assim. Eu lembro que eu fiz uma campanha do Fernando Henrique, do Fernando Cardoso. E aí, fazendo reunião com Nizana, na época, com Geraldão, que eram sócios da N9, em Salvador. E aí, a gente conseguiu fazer a campanha inteira em 35 milímetros, em filmes. Foi muito gratificante. Esse trabalho, para mim, foi muito gratificante. Porque a criação também ajudou. Então, foi um trabalho que valeu muito a pena ter feito. Um trabalho que eu e sou guarda na minha memória até hoje. Então, são vários. São vários trabalhos que a gente que a gente acaba lembrando de uma forma ou de outra. Para a gente encerrar, a gente deixar uma mensagem para o rapaziada que está começando agora e tudo. Eu acho que, como toda profissão, não só essa, nossa, a gente tem que buscar e seguir em frente, né, Doutor? e descobrir o melhor caminho. A nossa produção é uma produção muito difícil, muito difícil e muito rápida, né? Tudo muda. É muito rápido a mudança. Então, uma agência de publicidade, em um, dois anos, mudam as pessoas. produtoras hoje já não tem tantas mais como tinham antigamente. Então, hoje já tem mais uma história que é de longas, né, que não é mais tanto publicidade, conteúdo. Então, eu acho que tem um caminho, tem um campo grande e eu acho que tem que ir em frente, tem que descobrir o que quer fazer dentro dessa história, porque abrange várias coisas, né? Maquinária, eletricia, estende câmera, diretor de fotografia, direção, estende direção. Então, em primeiro lugar, tem que aprender e tem que ver o que gosta e se dedicar naquilo e ir em frente e procurar de alguma forma se encaixar nesse universo, né? Nesse universo todo. Eu acho bacana, eu acho que esse pessoal novo que está vindo, eu acho sensacional, sensacional. Eu vejo coisas lindas. Maravilha, Douglas. Eu queria agradecer a sua presença e o seu tempo aqui com a gente e eu trouxe aqui também um um chapeuzinho. Então, a gente vai acabar agora com um chapeuzinho do Panamá. Hã? Esse você trouxe do Panamá, não? Esse eu comprei no Panamá. Gostou? Não é tão bonito igual o seu, assim, a faixa dele não é tão bonita igual o seu, mas comprei lá. Torei, adorei. Cauê. Hã? Que me deu esse chapéu aqui. Ah, foi o Cauê? Ah, Cauêzito. Então, vamos acabar hoje com Douglas Machado, agradecendo a presença do Douglas e a gente a gente a gente a gente a gente tem um eu pelo menos eu acho que muita gente deixa eu tirar aqui pra eu conseguir te ouvir eu pelo menos tenho muito carinho por você Douglas e eu sei e eu sei o tanto que você não gosta de estar na frente da câmera prefere estar ali por trás e no viewfinder mas eu gostaria de agradecer muito pela sua presença aqui e espero também que a nossa audiência tenha gostado da sua presença pode tão gostado muito obrigado como foi a experiência gostou? tirando a brincadeira eu que agradeço gosto muito de você e espero ainda trabalhar fazer muita coisa com você tá bom então se você tiver alguma produção pra trazer aqui pra Europa pra Amsterdã ou pra qualquer outra cidade da Europa a gente tá aqui agora trabalhando com o Production Service então se você souber de alguma produção também e puder indicar quem sabe você não aparece aqui na Europa vem me visitar aqui seria um prazer muito obrigado Douglas gostaria também de agradecer a sua presença que ficou até agora com a gente aqui e aproveitar e te pedir pra seguir esse canal se você ainda não segue pra curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos colegas de trabalho quem sabe no WhatsApp no grupo de WhatsApp do jovem que você tá fazendo essa semana ou então no grupo da família pra mostrar o tanto de perrengue que você passa trabalhando no audiovisual e é isso muito obrigado pela presença aproveite também e siga a gente nas redes sociais o meu arroba arroba Adalto com o Adalto Lima Neto e o arroba CedoLongeDemora tá bom um grande abraço pra você CedoLongeDemora é apresentado por mim Adalto Lima Neto que também faço a produção e roteiro quem edita é o Guilherme Macedo e a vinheta quem fez foi o Guima Romero muito obrigado a todos e até a próxima sexta-feira uma boa semana pra vocês tchau tchau fui até mais ver tchau